Eu vim fazer a vistoria, ver vocês passando pra ver se vocês estão aptos pra eu dar uma carteira, se vocês vão pro quando ou não. Vou dar a carteira hoje, vou lá pra faixa, vou filmar, viu? Ó, renda solta, relaxado, entrou na xícara, entrou na xícara, saiu da xícara. Tá descansado, não cheguei aqui, tá? Valeu, boy! Aêêêêêêêêêê! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê